Ainda sinto um pouco da corrente Suas pegadas não saíram ainda da areia Ando tentando só seguir o sol Seu DNA ainda dá minha veia Sei que será uma longa jornada A próxima estação talvez é o paraíso Carrego uma tocha iluminando bosques Aprendendo com a Fênix me manter vivo Ainda habitando os meus sonhos, meu amigo Talvez essa seja a minha hora De mudar minha rota, mas deixo nas pedras Mensagens antes de ir embora Ainda habitando os meus sonhos, meu amigo Talvez essa seja a minha hora De mudar minha rota, mas deixo nas pedras Mensagens antes de ir embora Nossos demônios não serão mais um problema A partir de agora nós seremos livres Irei sempre carregar esse emblema Afinal de contas, eu sempre o retiro Mesmo se não quisesse, sempre sonharei Quando meu espírito sempre o reviu Como irmãos, nós éramos só um Mas o destino no final Ainda habitando os meus sonhos, meu amigo Talvez essa seja a minha hora De mudar minha rota, mas deixo nas pedras Mensagens antes de ir embora Ainda habitando os meus sonhos, meu amigo Talvez essa seja a minha hora De mudar minha rota, mas deixo nas pedras Mensagens antes de ir embora Ainda habitando os meus sonhos, meu amigo De mudar minha rota, mas deixo nas pedras Mas deixo nas pedras Mas deixo nas pedras